Pessoal, vai começar o show. Chegou o vídeo de Dragon's Dogma no canal oficial da Capcom. Que tudo indica, pode ser... 皆さん,こんにちは. Dragon's Dogma do Itzuma. Esse vídeo, por favor, é obrigado. Capcom Dragon's Dogma Director no Itzuno Hideakiです. 先日, Dragon's Dogma é o seu 10º ano. Isso também é o seu apoio. Muito obrigado. Muito obrigado. 今日はですね, Dragon's Dogmaがどんなふうに生まれたかっていうのを 皆さんと一緒に振り返っていきたいと思います. それでは,こちらの映像をどうぞ. 日本に入ってきた一番最初のゲームブックを予約して買って それを家で夢中になってサイコロ振りながらですね あの、インチキ専用に進んでいって サイコロ振って、あーってやり直して っていうのをやってたのが一番最初 まあ、ハイファンタジーとか、RPGに触れたのが一番最初のそこでしたね。 まあ、ゲームはアーケードをコンシューマー限らず めちゃめちゃ好きで ずっとやってたんですけど まあ、RPGも大好きで あの、やってたんですけど まあ、とにかく あの、当時のやつは 経験値上げをして進む 経験値上げして進むっていうとか多くですね 僕どうしてもこう アクションゲーム派から入ってるってとこもあってですね うん、レガー ここのセントウ部分がアクションならないから っていうことを思ってて 特にスト2が出た後とかだと あの、セントウ部分がスト2みたいな 10度の高いアクション Liberdadeでコンバテ ストーリー、セントリーチョウヨースがある RPG欲しいな、欲しいなって ずっと 当初、アーケードと呼ばれる 業務用のゲームを作る部署に入って クイズゲームを作ったり ストリートファイターゼロを作ったりしてたんですけども ほどなくですね 家庭用ゲーム機の性能が上がっていって アーケードと変わらない 能力になってきたときに うちの部署も 両方アーケードコンシューも 両方作るような感じに変わっていきまして ちょうどですね その頃から ジャスティス学園だったりとか スタグラディエーターもそうですけども ほぼ同時開発みたいな体制になっていきました 大きくコンシューマーがにシフトしていった時期になるんですね 2002年の初めに その時に 僕らの言ってた 元々アーケードだった部署が 大ヒットゲームを作ろうぜ ということで たくさんね 大きなタイトルが立ち上がった時期がありました そのうちの一つが かねてからね 当時の僕のボスと 一緒にこういうの作りたいねって言ってた 元々アーケード版の ダンジョン&ドラゴンズを うちの部署で作ってたのもありまして このハイファンタジーの世界を 今の技術で 皆さんに遊んでご相談なというところで いくつかゲームの案があって そのうちの一つが 今のモンスターハンター もう一つが 一人用プレイに特化したゲームとして 僕が 感動して立ち上げようとした RPGっていうのが 一個ありました コンセプトとしては 一人用のRPGなんだけども あの オンラインで 皆で一緒に 戦ってるような ああ、けだろ ブレイ アクション大好きな アクション大好きな アクションアルピン 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 オンラインじゃないんだけども 皆で遊べるっていうのが 自分の作ったキャラクターを 友達と カシカリしながら パーティープレイのような アクションゲームを 作れないかなっていうのを ベースに考えてました それがずっと温めてた ポーンシステムの 一番最初の原型 っていう形になります もうお前あれって話になりまして デビルメイクライ2 担当することになりました それは大人く終わったんですけども どうしてもそうなると 3作りたくなります 途中から関わってたもので ゼロから作りたいなってところで 3作らせてください ということで デビル3やったと 次何したいですか みたいな話が プロデューサーが出てるんですけども デビルメイクライ4 ファミレスでして ほらそれやりますか という話は当時プロデューサーと 盛り上がって 会社の方に書き上がり と 本当に素晴らしいです 本当に素晴らしいです デビルメイクライ4 デビルメイクライ4 ファミレスで デビルメイクライ4 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 ファミレスで 大きいキャラでてくるのに 足元でね 切るような絵になるから それなら やっぱり もうちょっと 絵がわりしないと クリーニくないかな だから 僕はディレクターでしょ そんな難しいこと 最初から言いづらいね O jogo é difícil de agarrar e fazer tantas coisas erradas, e como? É difícil de agarrar e fazer tantas coisas erradas, mas eu queria fazer coisas novos. O jogo é difícil de agarrar e fazer tantas coisas erradas, e como? É difícil de agarrar. A música do Dragon's Dogma, a imagem de Hong Kong, a imagem de Hong Kong. A imagem de Hong Kong, 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 E a época da primeira coisa, né? Olha, que lindo! A nova coisa é que eu tinha um vídeo de ver com o que era bem. A forma de ver que a Europa é muito diferente do mundo, quando a gente tem um lugar de trabalho, o que é muito interessante? A gente tem um lugar para o que a gente tem um lugar bem que a gente tem um lugar que se fosse uma espécie de vida. É o lugar que a gente tem um lugar muito interessante. Eu queria criar um jogo pra um jogador, mas que fosse conectado. É aqui! É aqui! É aqui! Ele dizia antes de ver o caminho. Se você quiser ir atrás de frente, você pode sentir a consciência. Você pode sentir a consciência. É um jogo offline, mas com uma atmosfera online. Se você quiser fazer uma consciência, você pode fazer uma consciência mais inteligente. Mas isso não teria feito um jogo para ser online. Mógrafo não é um problema. Isso não tem como meio. Isso significa que tudo o que a gente faz a vida. O tempo que a gente faz de 100 chutes anos de preriedzia, eu tenho tido por causa da sua maneira. Eu tenho que ficar em a sua equipe e fazer de ser escuro. Eu tive que ter mais de definir e fazer de làm-se, como espere deixar de comer, nesses que o tempo vi정amento, que eu compreendo com essa receita. Isso é o tema. Esse é um dos temas principais, meu pão não é o mais fofo. Você pode emprestá-los e pegar outros emprestados. Então, isso é um dos pontos no fundo. Isso é um dos pontos no fundo. Eu acho que isso era um dos pontos no meio do fundo. Eu não tenho certeza que esse é um dos pontos no meio do fundo. O xícloops. Um... Me pareceu no gôsinho gôs. Oh, as artes que você traz da época... Da hora, hein? Então, a gente sabe, como se fosse o tipo de coisa, mas a gente sabe, como se fosse o tipo de coisa. A gente sabe como os péssos, e os péssos de elefante, os péssos de rinoceronte, foram referências para a pele deles. Então, eu achei que foi muito interessante. Eu achei que era uma coisa mais interessante. Era um momento mais interessante. Então, a gente sabe como se fosse o tipo de coisa que era. A gente sabe que era diferente. As quimeras, que pareciam os monstros um se alimentando do outro. As quimeras, que pareciam os monstros um se alimentando do outro. Então, eles se juntaram, eles se juntaram, eles se juntaram. E, por isso, eu acho que o combate é muito bom, né? O combate é muito bom, né? Muito bem. Que falam todas as outras, que se lembram. Que falam todas as outras, que se lembram de um bíblio. Então, eu acho que o combate é muito bom. E falam todas as outras, que não se juntaram. Eu acho que o combate é! É como se lembram de um bíblio. Agora, eu acho que o combate é um bíblio e um pouco mais rápido. DRAGONS DOGMA 10 HOURNEM! Obrigado! Obrigado! Um anúncio importante! Obrigado! DRAGONS DOGMA 2 É verdadeiro! DRAGONS DOGMA 2 A equipe está trabalhando duro para criar um jogo que agradece a todos! DRAGONS DOGMA 2 Não acredito! Ele não mostra pra ele? Será? A borra de novidades? Opa! Só vai ter a logo hoje? Não acredito! Ah, não acredito, cara! Eu achei que ia mostrar um teaser, pelo menos! É! É isso então, meus amigos! Não rolou! Não rolou ainda, mas pelo menos a gente teve notícia Mais uma confirmação dos rumores que já rolavam há tempos, né? Desde o vazamento da Capcom Que DRAGONS DOGMA 2 realmente estava em desenvolvimento, né? Tantos outros jogos também que os vazamentos apontaram que estavam sendo feitos E todos eles foram sendo confirmados Então aqui a gente tem a confirmação oficial Vamos ter que esperar por um próximo evento aí E imagina que a Capcom não vai demorar muito não Para mostrar material desse jogo, tá? Segundo os vazamentos, esse jogo estava previsto Se eu bem me lembro, para 2023 Não sei se a pandemia mudou os planos, tá? Vamos aguardar aí qualquer novidade que eu trago aqui para vocês Fechou? Então vou dar uma olhadinha também Daqui a pouco tem novidades aí de Final Fantasy Eu trago para vocês também no canal Deixe aí nos comentários o que vocês acharam do documentário E não esquece de deixar a sua avaliação Até o próximo vídeo, fui! E aí 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 E aí